Na Virada do Século A parte do mal, um grito de horror Um fato normal, um instante de dor e medo de tudo Medo do nada, medo da vida, assim encartilhada Fardas e força Forjam as armações Farsas e jogos Armas de fogo Um corte exposto Em seu rosto, amor E eu, nesse mundo assim Vendo esse filme passar Assistindo ao fim Vendo o meu tempo passar Apocaliticamente Com um clipe de ação Um clique seco, um revólver Aponta em meu coração O caso é o Sudã Malofi Lalau Trabalho também E quem paga o jornal É a propaganda Pois nesse país é o dinheiro que manda Como assim um relógio? Todas aquelas engrenagens que giram ali Fornecem algum serviço Para o perfeito andamento do ciclo do relógio Do ciclo horário do relógio No caso da floresta Ele mostra para a gente Como as árvores estão em constante harmonia Com todos os outros ciclos Que estão no meio da floresta A questão de existir e persistir Está ligada a todas as eras Que a floresta enfrentou E ela se autorregulou Para permanecer ali E tantas outras no mundo Acabaram sendo destruídas A destruição do sistema natural Significa que O homem Ele está afetando aquele ambiente E nesse trabalho Ele começa a mostrar Como, o que está gerando Essas ameaças O que é, que tipo O que essas ameaças estão gerando Além de prever Outros tipos de ameaças E o que elas podem ocasionar O equilíbrio climático Está ligado também Às ameaças que podem Acontecer Ao clima E o que ele pode ocasionar Pessoal Somos vários capítulos Entre eles Uns maiores que outros Então nós dividimos os capítulos Como que cada um falasse um pouquinho Eu vou ficar com a Os cinco segredos revelados Segredos revelados Da floresta amazônica Que são cinco São cinco formas Que a floresta amazônica tem De meio que se autossustentar Uma delas Uma delas é conhecida Como os Gensers da floresta amazônica O que ele quer dizer com isso? As árvores gigantes Da amazônica Elas conseguem Elas conseguem Através da evapotranspiração Conseguem Botar para a atmosfera Até 20 bilhões de toneladas De água por dia Aí a gente vai ver que Ao longo da apresentação Essa evapotranspiração É exatamente o grande trunfo Que a floresta amazônica tem Mantém o ar úmido Por mais de 3 mil quilômetros Do continente adentro Eu fui lá no Google Maps Eu tracei Uma linha simples Só para mostrar que Daqui do estado da Amazônia Escondissei que tem Grande parte da floresta amazônica Uma linha até 3 mil quilômetros Ele pegaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pouquinhos aqui de público 7, 8, 9 países Isso aqui foi A segunda parte O segundo capítulo O que o professor estava falando Sobre Sobre a Lá em Belém do Pará Isso aqui é muito conhecido Lá de quem já foi No Belém do Pará Essa pergunta Que a gente vai sair Antes ou depois da chuva Isso foi isso que originou A guerra civil Que eu falei Que eu vou ensinar O oceano verde O oceano verde é uma É uma Uma contraposição ao oceano azul Que seria o mar normal Que a gente conhece O oceano verde É a floresta amazônica E ele coloca Essa comparação De o oceano verde Porque a criação de nuvem Na floresta amazônica É tão grande Tão grande Que se assemelha A formação de nuvens No oceano Aqui a gente vai ver também A longa Que é essa formação de nuvem O que é que gera O vapor Que gera A chuva Que cai em toda a região Do norte Toda a região Que passa Pela região amazônica Essa graninha aqui Esse dinheirinho aqui Que está Símbolo do dinheiro Coloquei mais Porque Por causa do dinheiro Por causa da invasão Antrópica Por causa da Agricultores Cada vez mais Desmatando a floresta Esse ciclo Da chuva Está acabando Como a gente estava Falando ali antes Antes Alguns anos atrás Dez anos Não sei exatamente Era todo dia No mesmo horário Eu fui lá Em Ereide Pará E eu ainda peguei A chuva No verão Era todo dia De quatro às cinco Todo dia De quatro às cinco Era muito fiel Só que isso está diminuindo E está ficando Com o intervalo Meio doido Ninguém mais sabe O horário da chuva Aí os dois vão pegar A chuva e nem sabem Inclusive Esse clima Essa Essa atividade Antrópica Está gerando A desertificação Da região Isso pode ocasionar Em geral Que é o grande deserto E ficar cada vez pior Esse Large scale Biosphere É o Laboratório É uma união De três países Em que o Brasil Liderou Grupo de cientistas Para Exatamente Pesquisar E tentar entender Um pouco mais Do papel da Amazônia O papel da floresta Amazônica Para o mundo inteiro Isso aqui É ainda sobre o Oceano Verde Esse é um paper Que eu tirei Do World Bank Do Banco Mundial Falando do problema Alguns hotspots 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 Na América Latina Eu ignorei tudo isso aqui Eu só queria falar sobre isso A Bacia Amazônica Aqui Pode Aqui Isso aqui seria O declínio da floresta Amazônica E o que isso causaria Ao longo do tempo Aqui Seria Ao longo deste século O que causaria Seria Se É isso mesmo A irreversibilidade Do problema Na floresta Amazônica Seria Se As chuvas Diminuíssem Na Na Bacia A densidade Da biomassa Também Diminuiria A magnitude Do problema Do impacto Mudança drástica No ecossistema Chegando até Uma potencial Savana Transformaria Região florestal Em uma savana E aqui Para finalizar A consequência Econômica Da perda Da floresta É o impacto Global Na circulação Do padrão De circulação De água Isso acarretaria Problemas Na agricultura Água E Energia Um monte de energia E energia Para o mundo inteiro Espera aí Isso Isso aqui é para falar Da bomba biótica A bomba biótica Ele Durante muito tempo A gente Como até foi falado Em uma das aulas A gente sempre teve Como se ensinava Na escola Que a Amazônia É o grande pulmão Do mundo E a gente hoje Já sabe que não é bem isso Ao longo do texto Ele deixa bem claro Que ela não é bem o pulmão Ela é na verdade O coração Do planeta inteiro Que através Da bomba biótica Que a Carla Vai falar um pouquinho Melhor depois Ele gera Ele fornece água Literalmente Vapor de água Se torna chuva Para o mundo inteiro Esse é É, foi mal Já está acabando já Mas A floresta Amazônia Que é importante pra caramba Que a gente não tem que fazer De tudo para proteger ela Esse é um papel Então o que acontece Graças a esses efeitos físicos Ela tem uma maior exceção de ar Esse ar ao chegar Nas camadas mais frias Ele precipita Ou faz a formação de chuvas E temos as florestas Se você for Esse ar seco Quando ele perde a umidade Ele vai em direção Aos trópicos de Câncer E de Capricórnio Se você olhar O globo terrestre Na linha dos trópicos Você pode observar O deserto da Atacama Ao leste da Cordilheira dos Andes Do deserto de Saara Da Namívia E até da Austrália Mas isso não acontece Aqui na América do Sul Graças ao fator físico Natural Que tem aqui Que é a nossa Cordilheira dos Andes Nossa A Cordilheira dos Andes O que acontece Essa unidade Que vem do oceano Em direção A floresta puxa Essa unidade E é bombeada Pela transpiração Também da própria floresta Das árvores Então ela não consegue Ir para o oceano Ela encontra essa barreira E acaba descendo Pela América do Sul Mas também outras bacias Ao longo da América do Sul E se não fosse A Cordilheira dos Andes Estudos indicam Que a região Centro-oeste A sul do Brasil Assim como os outros países Que estão a leste Seriam desertos Então Essa função Função de bomba biótica Também Ela é boa Ela é boa Ela é como É um freio de arrumação Nos ventos Porque quando ela puxa A umidade do oceano Ela diminui A concentração de energia Nos ventos do oceano Então ele não Como eu vou dizer Ele impede A formação de fones E sifones Aqui nessa zona Por causa Da floresta amazônica Eu vou falar um pouco Do desmatamento Que o texto ele trata De um desmatamento virtual E um desmatamento real Basicamente O desmatamento virtual Eles fizeram Alguns autores Fizeram Algumas medições Alguns modelos matemáticos E basicamente O que eles Dizem É que Com aumento É Quanto mais Ao desmatamento Principalmente Quanto por pasta Degradado A temperatura Ela vai aumentar E consequentemente Vai ter uma redução De chuva Vai ter uma redução Da evapotranspiração E vai ter uma redução Da superfície Do desmatamento superficial Um período de seca maior Principalmente Para os outros Não é uma coisa Focada só Na região Da floresta amazônica Você traz essa seca Para o resto do Brasil Só que Com um desmatamento real Você vê que Com 19% Dessa redução Já está acontecendo Esse caso De seca Nas outras regiões Vamos lá O autor Descreve muito bem Ele um pouco De filosofia Para que não fique Tão técnica coisa Eu recomendo Que todo mundo Leia esse relatório também Então vamos lá O item 3 Ele fala Para quando o seguinte Capítulo 3 A Amazônia O calcanhar de Aquiles O herói Invencível Autômico O que ele quer dizer Com isso Ele deixa claro Para a gente Que a Amazônia Os estudos Que são citados No relatório Ela tem Inversos Mecanismos De invulnerabilidade O que é isso É a floresta Que sustenta-se mesmo Ela cria E traz a umidade Como ela já falou Temer da bomba viés Que é de eventos naturais Ele chama de Cataclismos geofísicos Ele chama vulcanismo Ele cita a glaciação Um abatimento Da temperatura Do que é grave Mita a verga continental E em menos de 50 anos Aí você vê As escalas 50 milhões de anos Para 50 anos Em 50 anos De atuação humana A gente já está Criando uma situação Crítica para a floresta Ele cita o seguinte Como ela tem Uma série Desses mecanismos Elaborados Esses cataclismos geofísicos Não conseguiram Destruir A floresta E qual é O caltajar De aqueles dela É simplesmente O que ele chama De ruptura física É você remover a floresta Você remover a cobertura fisicamente Passar com o trator Passar com o correntão E remover a floresta Contra isso Ela não tem o mecanismo Ela até tem Que é a resistência física Das armas Mas a nossa tecnologia Sobrefugio Isso E a remoção Da floresta É o calcanhar dela É isso que ele quer dizer Com esse título do cadeiro Ele cita também Que é o item 3.1 Que é o ponto de não retorno Que é algo meio óbvio E meio fácil de se entender É o ponto no qual a floresta Esses mecanismos que você tem ali em cima Eles não conseguem mais atuar E não conseguem mais manter A saúde da floresta Ele cita 3, 4 pontos principais E ele cita também Que são esses 4 fatores Juntos Atuando juntos Que impedem Que esses mecanismos Funcionem Ele fala da seca Do desmatamento Que é da ruptura física A remoção da floresta Que é praticamente a mesma coisa E a erosão gerada Por esses 3 E aí Com isso a gente perde Os serviços para o clima Que é o que a floresta dá pra gente O ponto de retorno É esse É um ponto onde a degradação Impede que os mecanismos Funcionem E façam a coisa funcionar Eu vou falar do 3 pontos Diretamente É o seguinte Se a organização é o seguinte Se a unidade que a floresta Gere que mantém A mesma bomba biótica A gente está chegando Num ponto de equilíbrio novo Onde a umidade Que mantém a floresta Não vai mais existir E aí Esse novo ponto de equilíbrio Migra pra uma vegetação Do tipo de savana E não mais De floresta tropical A gente tem um exemplo claro Disso Um caso estranho Disso na Austrália Que o interior do continente É deserto E a gente só tem áreas únicas E com verde Nas bordas Onde tem a umidade Do mar lindo É o próximo O futuro climático Na Amazônia E que ele já chegou Aqui se fala No quadro Da reciprocidade climática O desmatamento acumulado Cobra só Tem uma balança Na verdade Que é o desmatamento São 40 anos De desmatamento Que o Brasil Só desmatou E as mudanças climáticas Que estão tendo agora E agora Que o Brasil Foi acordar Apresa E desconta Como exemplo É exatamente isso Nessa parte de licenciamento Das leis São top quanto rígidas E a ordem de urgência Antes tarde do que nunca A teoria da arma Mata chuvas Essa teoria Que eles põem É muito legal Que fala um pouco Dessa Da biotranspiração Das árvores Que é como se Um país inimigo O Brasil Criasse uma arma Que espantasse As nuvens De chuva No Brasil E com isso Teria todo impacto Econômico Na indústria De agricultura Na própria Na própria Agropecuária E todas as outras partes Que dependem Realmente das chuvas É A melhor arma Para combater Tudo isso É a educação ambiental É Educando essas pessoas Que realmente Desmatam As áreas De uma maneira Que mude O futuro Do país Porque Indiretamente A gente acaba pagando Por esses serviços Então Nesse ano De 2016 Peguei meu Décimo terceiro E viajei Para a região Centro-Oeste E Norte E eu fui Para uma cidade Chamada Sinop E nessa cidade Eu conheci Alguns municípios Ao redor Por exemplo Um município Que se chama Feliz Natal Chegando lá Eu Gote De me comunicar Demais E tive a oportunidade De conversar Com o gestor ambiental Eu perguntei Por que Eles Não denunciavam O desmatamento Que ocorria Ali no local Em um município Tão pequeno E ele falou A gente tolera Esse desmatamento Porque É a única chance Das pessoas Se desenvolver É um dinheiro rápido Que entra muito rápido Então assim É Isso Aí eu saí de lá Pensativa Poxa Será que não existe Algum tipo de plano Que Um programa Para planejar Uma Por exemplo Uma reserva De castanhas E o que Porque tem O problema É que o dinheiro Realmente é muito Difícil de chegar lá Então eu penso assim Poxa E futuro E esse município Feliz Natal Daqui a 10 anos Como é que vai ser? Vai Vai Cair Porque não tem Um plano De desenvolvimento Local Bom E o Final desse 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 artigo Ele fala muito disso De desenvolver Planos de Miticação É Acabar Realmente Com o desmatamento É Da Região Centro-Oeste E Norte Do Brasil Mas isso é muito Difícil Porque as autoridades Elas ainda estão Lentas Há uma lentidão Por parte Municipal Estadual E Federal Eu acho que ele mudou um pouco O tipo de pensamento dele E no texto Ele escreve também Dessa forma Ele chama A Amazônia De mítica Uma floresta mítica Que possui Diversos saberes E que A gente pode aprender Muito com aquilo E no texto Ele ainda fala Da questão Da conservação A gente pode se desenvolver Dentro da Amazônia Nossa tecnologia É acessível Assim como A tecnologia Da Amazônia Então ele fala Que nós temos Que aprender Que a Amazônia Ela é gigantesca Não só em escala Territorial Mas em escala Molecular Porque tudo ali É uma forma Diferente de tecnologia Que a gente pode Estar aprendendo Com aquilo Sem falar Da energia Que na aula do professor Ele comentou tanto Do retrabalho Do fluxo Que existe nela As imaginações Que a gente quer executar E a gente pisa Sempre no mesmo calcanhar E que não leva a nada Tem uma frase de Einstein Que ele cita E todo esse trabalho É feito através Do pragmatismo Reducionista A visão holística É deixada de lado Mesmo com tanta informação Que a gente tem Nesse trabalho E em outros A curiosidade Um pouco Pregulhando Passando Próximo da filosofia Quando você coloca Aquela provocação De O desenvolvimento O preço do desenvolvimento Nesse caso É o desmatamento Tem uma filósofa Belga Chamada Isabel Stengers Tem conhece Eu aconselho Que façam Uma leitura No trabalho dela Porque ela hoje Trata muito a questão De ecologia política E trazendo essa noção De catástrofe mental É muito interessante E ela trabalha Com uma noção De alternativas infernais Ela chamou Uma tradução direta Em português Para alternativas infernais Eu posso exemplificar isso O que acontece Com alguma demasia Sobretudo na Amazônia Que você tem Ou a chegada Do chamado desenvolvimento E aí você tem Oferta de emprego Ou você permanece Em desemprego Ou você aceita A degradação Olha aqui Quais são as suas opções Nessa perspectiva Ou desemprego Ou a degradação ambiental Então ela trabalha muito Com essa categoria De alternativas infernais E alguns autores Que trabalham Com justiça ambiental Trazem isso Para a realidade brasileira E aí eu aconselho Que vocês procurem Os trabalhos Do Henri Oxerrado Para vocês Também está passando Na filosofia A questão da modernidade Muito se fala Da modernidade Como se fosse um estágio Mas na verdade Não se discute Que a modernidade É uma noção Dessa perspectiva Que eu estou trazendo Para vocês Vocês acham Que nós somos modernos Com toda a tecnologia Que nós temos Todo o saber científico Se é utilizado Da sua maneira E aí eu aconselho A vocês A leitura Do Bruno Latour Que trabalha Com ecologia política Hoje Tá Ele escreve Tem muita coisa Dei em francês Mas não ensino De encontrar em inglês Tá bom Eu acho que Nessa apresentação Ficou muito claro O sintoma Muito claro De que O novo tempo Chega E aquele tempo Que nós falamos Anteriormente Acho que Se não me lembra Para você Que fez aquela Jogada com as escalas De milhões de anos Para centenas Ou de centenas Ou de centenas Alguém do grupo Para você E aí eu acho Que é um exemplo Muito claro De um antropoceno Já agindo Sobre as funções Ecológicas Da floresta amazônia E eu vou trazer Duas perguntas Para vocês A seguida De provocação Nós vimos A ecologia da paisagem Na última aula Na verdade O que vocês acham Que naquele caso Quando vocês estão Tratando Sobretudo Da questão Do ressecamento Um fator Um efeito Que é muito gritante Ali na Amazônia Um efeito De uma área De transição Praticamente abrupta Que nós falamos Bastante aqui E aí nesse caso Eu coloco muito bem Porque o efeito De borda Permite a entrada De uma frente Nesse caso Não é uma frente Fúmina Que é um vento Que você está Substituindo Aquela robosidade Permite a entrada Do vento E esse vento Resseca essa floresta E transforma ela Em uma fonte De combustível Porque tem muita violência Pode ser dependendo Do tipo de desmatamento Mas o efeito de borda É muito importante Ali na Amazônia Sobretudo porque Se tratam de regiões Como ela colocou Muito bem Com um avanço Agropecuário Muito extenso E aí o efeito Entra com uma força tremenda Tá bom? E uma outra questão Alguém falou De um ponto De não retorno Você acha que o sistema Vai anunciado A resistência Ou a resiliência Do ecossistema Ou do bioma A resiliência Eu acho que chega um ponto Que mesmo que você cesse A regressão Ele não vai conseguir voltar Porque a umidade Enfim O sistema Formado em volta Não vai ser suficiente Para que ele volte Ao que você quer Ao que você quer A gente vai falar Sobre o impacto Dos mangasais Especialmente Na região O nosso artigo Se restringe Literalmente A Baía de Guadalara A Baía de Sextiva A Lagoa de Jacarepaguá E Barra E pega também Um pedacinho Eu fiz aqui Eu mostrei Os três principais Do rio E esses dois pequenos Que eu estava vendo agora Que é A Praia de Guimarãe E o da Lagoa Rodrigo de Freitas Que eles foram Plantados lá Não são Manguezais Naturais E vou voltar aqui E esse estudo Foi feito A partir do governo Do Rio Para saber Os impactos Que estavam Que estão acontecendo Nos manguezais E aí A gente sabe Quais são as características Que eles são entre marés Ele sempre está entre uma lagoa E entre o mar E aí a gente colocou aqui Qual é a importância dele Mas todos eles Mas todos eles Aí é uma importância abrangente Referencialmente ao manguezal De uma forma geral Falando e tal Tanto que o pessoal Que faz pesca Pesca muito camarão A gente vê também Que em algumas áreas Entram tubarões Cação Entre outros animais Tem os mamíferos Também Que agora eu não lembro Mas quem é biólogo Normalmente sabe Alguns que são E até mais aqui Tem as aves também Claro, né Que ficam No entorno das árvores E elas caçam bastante Também Na região dos manguezais E aí tem A gente tem A vegetação Porque como Tem pouco oxigenação As raízes Elas precisam Como se disse Sobrecorro Assim Elas São adaptadas Elas são Elas ficam Praticamente do lado de fora Elas ficam expostas E fica aquele Emaranhado delas Que segura Aquele sedimento todo E aí O que ele tem a função Por exemplo Numa chuva Num temporal Ele impede Que toda aquele Aquela Aqueles Aquele Um mioma Todo aquele Sedimento Que desce Que impede Que ele vá Para o mar Na recuperação De áreas degradadas E aí Foi aqui O que eu mostrei Com os principais Manguezais do Rio E aqui a gente Montou um diagnóstico Falando da Baía de Valabara Que tem o assentado Assentado Número de Ação vegetal Que a gente Não precisa nem Entrar muito em detalhes O esgoto A quantidade de coisas Que são despejadas Exatamente Para a Baía de Valabara E consequentemente A pressão urbana Que ocorre Em todas Essas regiões Porque O crescimento Ele Nesse caso Ele é desfavorável Até porque Ele não Não tem Por exemplo Ele tem Uma festa Predatória Por exemplo Tem Os Como é que é o nome De quem As marinas Quando elas são feitas Nesses locais Eu tenho Não esqueci Tem Marina Tem Enfim Tem várias coisas A nível De Crescimento Urbano Que prejudicam Essas áreas É Um problema Que acontece É que o intercâmbio Já não é eficiente De acordo Com a quantidade De A quantidade De água Que todas as comunidades Demandam O segundo fator É que tem Um assinamento Muito expressivo Nessa região Algumas áreas Que tipo a quantidade Em torno de metros Até mesmo Dez metros Como fala O próprio Macadinho de Correio Livre Elas tem 110 centímetros Então Assim Você tem Uma redução Expunstancial Nessa profundidade Dessas águas E isso Dificula Esse intercâmbio Contando Com o assessoreamento Além do assessoreamento De sedimentos Tem outros tipos De assessoreamento Causados por proliferação De álbios Que estão associados Com aquela questão Que eu acho que Você vai falar Com o tema A gente vai dizer Na profusação Acho que é Na verdade É porque Esse é o artigo Esse artigo É bem específico Não Nem geral De mangue Muita coisa Eu fui pesquisar Por fora Para entender O mangue Porque ele não aborda Muito O mangue O mangue Exala as características O mangue Teve muita coisa Que a gente colocou Por fora do artigo Ele foca No impacto No município Do rio Da elevação Do nível Do mar Tipo Como que vai ser O impacto Então é bem científico Ele entra E fala Assim brevemente De cada um Dessas cinco Resquícios De vegetação De mangue Que tem no rio Aborda Se ela está Degradada Hoje Pela ocupação Antrópica Ou por alguma estrada Que passou no meio De medir a vegetação Ele cita Como é que está De forma geral O que a gente abordou Foi para dar um contexto Mesmo Porque senão Acho que ele ficou Um pouco fora Por isso que Aqui ele Foi a parte Que ele citou Como que está Cada vegetação E aí Das cinco Que ele cita Duas São parcialmente Íntegras Por assim dizer Duas Partes Das vegetações Estão bem Conservadas O leite Todo Está degradado É agra É agra É agra É agra Aqui Eu acho que ele tinha Um abraço Não 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 sei Não Acho que ela é só parte Aquela Cabela Aqui Aí ele cita Todos os Porque ele divide As cinco Em partes É a reserva De Guaratybara É a que Está no melhor Estado Está em baixa vulnerabilidade Porque hoje Ela está Bem conservada E não tem A pressão Antrópica Não tem Nenhuma Estrada Passando no meio Então É Ela só sofre Um pouco Para frente Ela só sofre Ela só sofre Um pouco Depressão É Da Da região Que tem A aeronautica Tem Uma construção Explica É Que se O mangue Ele tiver Espaço Para migrar Ele tem Dependendo Se for uma área De planície Salina Que seria O ambiente Que ele se adapta Se ele tiver Essas condições No entorno dele E tiver Uma elevação Do nível do mar Ele consegue Migrar E se adequar E sobreviver Agora Se ele tem Toda uma ocupação Antrópica Ou uma área Montanhosa Que ele não possa Se adaptar Nesse ambiente Que ele não consiga Se expandir Ele vai acabar Ali Vai morrer E toda essa Riqueza da área Vai se perder E vai causar Um assoreamento Uma degradação Do mar Da água Doce Que tiver Aonde é Uma questão Da ilusão Que é o que ela Falando Recuração E resistência Que são as possibilidades De acontecer Se tiver Uma elevação Do nível E o ambiente Envolve For favorável Ela vai Migrar E vai se manter E vai resistir Se não for favorável Ela pode Ter um desgaste Ou pode Acabar De E aí ele estuda Nesses cinco Ambientes Qual que é a probabilidade De ela se adaptar A elevação Do nível do mar E para todas as áreas De ocupação Própica As chances São pequenas O sedimento Passar por demais A temperatura O vento Todas as condições Em volta Vão influenciar Se o mangue Vai se manter Ou não E até uma das Recomendações Da pesquisa É que Esses mangue Sejam estudados Sejam mantidos Em monitoramento Que eles sejam estudados Colocando todas Essas condições No modelo Que não foram Todas elas Contempladas Para saber Se realmente A única que foi Contemplada Foi a de Guaratiba As outras Ainda não Se foram contempladas Por esse monitoramento O que se tem Na verdade Elas são Os estudos Mas a efetiva Aplicação disso Não aconteceu A parte Da de Guaratiba Que é É a Gléba F Que ela é Bem conservada A Gléba F Que está na Lagoa De Jacarepaguá Lagunar De Jacarepaguá É a única Dessa região Que é a Lagoa De Jacarepaguá É a única Que está mais Bem conservada Mais propensa A sobreviver E ela tem Ela só não tem A chance De se expandir Mas ela Ela está ali Sobrevivendo A que Toda aquela Como é que se diz É Todo esse impacto Ela está ali Se mantendo Ela é a única Dessa região Que resistiu A todas Essas agressões A gente falou Da vulnerabilidade De cada um Dependendo Das condições E aí Fala Que realmente Isso Olha Ai meu Deus Passa Aí aqui Ele fez Algumas indicações De ampliar O monitoramento Controlar A ocupação Antrópica Porque se ela Se expandir Não vai permitir Que o Mangue Desalvo no Rio de Janeiro Se mantém Ele vai ficar Pistindo Até falo aqui Controlar Controlar A opção Na Baía de Serpetiva Tem o interesse De implementar Plantas industriais Na região Que é predatória Que iria prejudicar O mangue Que tem no mar Então ele Coloca Para controlar Essa pressão Para implementação E ele faz Essas recomendações Para o Brasil Porque na realidade Tudo gira em torno Do controle urbano Na verdade Esse problema É basicamente isso É o controle urbano Que tem que A gente tem que implementar Esse método Nas outras Nas outras Nas outras Nas outras Manizais Entendeu Então a gente depende De mais Do interesse Do governo De fazer esse controle Em áreas de mangue Sem acabar Com aquela área Não é uma área Que tem que falar Sozinho Ninguém chegar perto E não fazer nada Tem formas De você Produzir De ela ser Benéfica A população Sem ser degradada Que é Tem equipes Esportivos Tipo de hoje Com a zona ambiental De criação de abelhas Para produção de bela Desenvolvimento De atividades Curitivas Tem outras Tipo só Existe Aí aqui Para concluir Ele cita Que a função Dos manguezais É aquela estabilização Permite A vida Se proliferar E se manter Nas condições Entre marés E eles são Muito importantes Contudo eles são Muito Suscetíveis A variação Da água É Que a gente Falou Relacionado A alta E baixa De amarela E o que o professor Falou Em relação A os sedimentos Que tinha Tem áreas Hoje Que antes Tinha um metro E hoje Áreas Que possuem Apenas 10 centímetros A gente vê Isso bastante Na região Do recreio Ali Que é Normalmente Quando faz A travessia Que alguns Comunizam O recreio Tem Essa travessia Tem hora Para atravessar De barco E tem uma hora Determinada Para você Poder voltar Porque senão O barco Ele pode ficar Preso ali E aí Eles fazem Esse controle Com a alta E a baixa Maré É bem complicado Isso É muito Dependente Das condições De um entorno Então Para você Saber Se aquele Aquela área De maneiro Vai ou não Sobrevê Se tem feito Todo o estudo De temperatura Como eu falei Antes E se ele tem Disponibilidade De áreas Para migrar Então não dá Para você Precisar Se vai ou não Sobreviver Vai depender Depender Muito Até Não tem Uma concordância Entre os autores De qual é o nível De água Que vai Afetar Ou não Aquele maneiro Pode ser Que se crescer Rápido demais A maré Não tenha jeito Ele não vai ter Tempo De migrar Mas tem que ter Um estudo breve Para saber Onde teria O nome Exato O que nós temos Hoje observado É justamente A retração De zonas De maneiro Que é um termo Que o usuário Usou bastante Que é utilizado Ou a retração De toda a floresta Com sua complexidade Ou até mesmo De um combo Dessa floresta De maneiro Vocês estão lembrados Daquele exemplo Que eu dei Aquele exemplo Que eu escrevi lá No início Da nossa conversa Que é lá Que eu dava no quadro De uma área De floresta Né Na verdade Aí aqui você tinha Uma série de rios Que estava crescendo Essa daqui Era uma área De planície Uma planície E aqui você tinha Uma zona estroelina Que começava o mangue E a tetra de mar Vocês estão lembrados disso? Essa área daqui Que tinha O resal Diz pra mim Rapidamente Vamos lembrar O que a gente conversou Vocês também O que nós conversamos Naquela aula Se a gente tem Uma substituição Dessa zona de mangue Quais foram as funções Que vocês colocaram Uma função muito importante Que o mangue apresenta De estabilização E o que ele faz Com o sedimento Ele tem que Ele tem que Ele tem Ele tem Aquele sedimento Que vem Ele dá uma segurada Porque não vai ver nada Exato Lembra que nós falamos Do ciclo hidrológico Da importância das florestas Nesse ciclo hidrológico Lembra que quando a gente tem A retirada de florestas A gente tem o que? O que aumenta? A erosão Vocês acham que aumenta Ou diminui? Aumenta A infiltração Diminui Então o oscamento superficial Vai aumentar ou diminuir? Aumenta E quando tem o aumento Do escoamento Você tem o aumento de erosão Você vai fazer o que Com os sedimentos Aqui para essa região Vai aumentar Vai aumentar Vai E o mangue até um certo ponto Ele segura esse sedimento Agora imagina assim Ao mesmo tempo que eu tenho isso acontecendo aqui Que acontece também naturalmente Acontece em todo o ecossistema Mas se eu tenho uma interferência Pode ser maior Por exemplo A retirada de floresta E eu pego essa área de mangue aqui Que já está retendo uma série de sedimentos E eu retiro esse ná O que vai acontecer com esse sedimento? Ele vai começar a ir para o mar Isso aqui eu tenho coral O que vai acontecer com o coral? Branqueçar Por quê? Por quê? E por quê? Qual o problema da iluminação no coral? Estão associados com algas que fazem esse patocínio Eu só tenho uma diminuição na turbidez Eu tenho uma diminuição na entrada de luz Naquela região Eu vou romper essa simbiose E eu vou afetar esses corais Vocês estão vendo a importância do mangue? Agora Também estão vendo a importância da floresta? Também estão vendo a importância das áreas de preservação permanente Ao lado dos rios? O que é que é isso? Então isso daí não dá para você tomar De forma dissociada Eu vou analisar somente o mangue É importantíssimo Mas também tem que analisar a floresta E como é que estão as regiões Mais abaixo Tá bom? Então uma coisa importante Essas zonas aqui Vou perguntar Esse foi o grupo aqui em vocês Essas zonas aqui de transição Qual o nome que nós damos? E ele falou bastante aí Vocês estão lembrados? Não Eu fiz o que não Perfeito São zonas ecotonais E o que vai indicar essa zona ecotonal? É a presença de um monte de vida Perfeito Você acha que o mangue não vai ser diferenciado dessa floresta? Mas é uma floresta De mangue Mas ele não está em si Então a biodiversidade está indicando para uma zona ecotonal Essa zona é extremamente sensível E o mangue está na zona ecotonal Daí a importância do mangue também Por isso que ele faz essa análise muito precisa de todo esse manguezal disposta Que é que faz uma dúvida? Não Tem alguma coisa que se chama de trabalho Em relação ao lixo O que eu vejo é Quando eu olho essas fotos dos mangos aqui do Rio de Janeiro É lixo e mais nada É a questão da pressão urbana Porque o lixo chegue até o manguezal Não aborda isso Aborda mais esse método de estudo Na região ali da Ilha Governador Da Ilha do Fundão Tem mais ecobarreiras instaladas Tem, mas ali naquela região Está meio que fora de controle Até porque as ecobarreiras não estão funcionando tão bem Na realidade Porque muitas daquelas Acho que são telas de proteção Elas estão em algumas danificadas E na verdade Também tem que haver uma constante fiscalização Daquela região Para ver se as ecobarreiras estão realmente posicionadas Onde deveriam estar E ver qual é o estado Que estão aquelas telas de proteção O tipo de história ambiental É um campo de estudo relativamente novo Começou na época de 70 Na época que começaram a criar As primeiras conversões internacionais Sobre o meio ambiente E foi quando começaram a entender A importância De se estudar E de pesquisar o meio ambiente Só que para o estudo Da história ambiental É necessário ter uma visão interdisciplinar Da transformação da paisagem A paisagem no aspecto cultural E aspecto de território Só que é importante frisar Que não é uma disciplina voltada Apesar de não ser história ambiental Voltada só para o passado É necessário um estudo Das antigas culturas E o seu impacto No ecossistema Daquele lugar Até para entender O ambiente E como se encontra Nos dias atuais Bem, nisso É importante Estudar a floresta Não só como floresta Natureza Mas assim Como floresta cultural E ver também O impacto do homem Na natureza E as suas consequências Com isso Com o estudo Da história ambiental Mudou a visão Histórica Dos processos ecológicos E no sentido de ver O legado Que a humanidade Está deixando No meio ambiente Daí Começou o estudo Estudo História ambiental História da ecologia E geografia Análise Obrigada Com o sistema Dimensão humana Como eu falei História das populações Os atributos físicos E biológicos Composição Estuda E funcionalidade Desarga disciplinar Entendimento Da transformação Na paisagem Passa a dimensão Com isso Surgiu O estudo Do paleoterritórico O que seria isso? Então A espacialização Das resultantes Ecológicas Decorrentes Do rosto Dos ecossistemas Por populações Passadas Na busca De suas condições De existência A identificação E a identificação De paleoterritórico Nos espaços Do estados Representa Importante ferramenta Para a interpretação Sobre a composição De estrutura E funcionalidade Dos ecossistemas Ou seja Em outras palavras É necessário Ver O impacto Que o homem Está deixando Naquele ambiente Como até Na aula passada O professor Estava mostrando Aqui Que no Rio de Janeiro No século No século XX Quatro, século XIX Do carvão? Do carvão Estava se usando Muito o carvão O carvão Como combustível E hoje Você vê Na mata Você chega Você vê uma floresta Você acha Que aquela floresta Está intocável Só que na verdade Ela já se trata De uma floresta secundária Ali teve a passagem Do homem E nisso Foram feitos estudos E comprovaram Até que aquela Aquela vegetação Que você olha Ao olho do mundo Parece que é uma floresta Está intacta Mas ele tem Que a inversão Do homem sim E que afetou Aquele ambiente Bom, então Como a Renata falou Os paleoterritórios Eles sofreram A ação do homem E Principalmente Pelas populações Tradicionais Por que são As populações Tradicionais São usuários De tecnologia De baixo impacto Ambiental Como por exemplo Extrativismo Pesca Lavoura Só que em pequena escala E Como também Por exemplo Tem uns produtores No período colonial Como também foi dito Que eles se baseiam Praticamente Em um trabalho familiar E que Visa praticamente O próprio sistema E também É engraçado A gente pensar Porque as vezes A gente pensa Pô Então essas Populações Tradicionais Que só visam O próprio sistema Trabalho familiar Então quer dizer A gente não pode Segurar Que seja Que eles Tenham sustentabilidade Social e ecológica No sistema Que eles maneiam A gente vai falar Um bíndiozinho Só tira ali Alguma coisa Só queima Queima o carvão Tira a madeira Tudo era Como o professor falou Era tudo feito de madeira Não existia plástico Não existia nada Então Construção As casas Carroça E aí Quando você vai Parar para contar Quantas árvores São extraídas Isso Isso acaba Acaba Em contrapartida Por exemplo Você tem Grandes Utilizações Na terra Por exemplo A fibra Que é a antiga Aracruz Celulose E de forma sustentável Interessante Também frisar Que as florestas Tropicais Elas São Pobres Em nutrientes Que acabou Levando Ao desenvolvimento De mecanismos Que possibilitam A minimização De perda De neurozão São os mecanismos De conservação De nutrientes Esses mecanismos Eles são Os formatores De estratégias Evolutivas Que permitem A sobrevivência E o desenvolvimento Das comunidades Parte da paisagem Dos remanascentes Florestais Brasileiros Principalmente A Mata Atlântica É formada Por paleoterritórios E evidencia Efeitos De determinada Atividade humana Em diferente Em diferentes É do lado Então aqui Por exemplo Populações tradicionais Então a gente tem Evidências aí De Agricultura No bioma Da Mata Atlântica Em mais de 3 mil anos E a utilização Do fogo Já fui falar No lado Fui falar aqui O fogo Ele possibilita O controle Possibilita a sociedade Ter um controle Do seu território No uso de recursos Porém Porém É Utilização do fogo Para Cultivos de subsistência Ele é responsável Pela geração Particular De Na paisagem Da floresta Que é dominante No sudeste brasileiro Diversos ciclos De corte e regeneração Foi mais ou menos O que a Renata Falou no início Quando a gente Pega uma pequena área De Uma pequena ou grande área Dependendo do recorte De mata Atlântica É difícil você encontrar Uma floresta verde Por quê? Porque aquilo Porque Ela já passou por um processo No qual ela era Território de tribos Ou então de povos Que praticavam extrativismo E Ela já passou por um processo De regeneração Geralmente Esses processos De regeneração Para se tornar Uma floresta secundária Não demoram muito mais Do que 25 a 50 anos Mais ou menos isso Aí O que acontece? Esse daí É o principal Legado Que a floresta Que a floresta De mata atlântica Tem hoje Essa questão Do legado De florestas secundárias É o principal fato Que a gente pode Destrinchar disso tudo É o que acontece Por ela ter sido regenerada Ela apresenta Uma baixa Diversidade florística Geralmente são de 40 A 100 espécies Mais ou menos E isso daí Comparando Com uma floresta De Climáticas Que eu pesquisei São florestas Com mais de 100 anos Climáxicas São florestas Mais ou menos A partir de 100 anos Com espécies De 100 anos E são espécies Que elas sobrevivem A sombra E também se desenvolvem Ao sol E geralmente Elas tem de 130 A 160 espécies O que a gente pode concluir? Podemos concluir Que dentro De um recorte temporal Que é a agricultura Nômade Praticada em diversas Populações tradicionais Ela fez o que? Ela fez uma seleção De algumas espécies Como o professor falou Na aula Teve aquela questão Da carrapeta Na pedra Do Maciço da pedra branca O que acontece? As populações Os povos tradicionais Eles Faziam extrativismo Na área deles E praticavam Vamos supor Que aquela área Eles usavam Para a agricultura E foram Eles usaram Aquela lenha Para queimar E acabou Nutrindo o solo E depois De alguns estudos Eles coletaram Aquelas amostras De solo E dentro Daquelas amostras De solo Não tinha o carvão Da espécie Que era nativa Que era predominante Na área Que era terrapeta Então o que a gente Pode concluir? Que tinham outras espécies Que não foram encontradas Ali Que hoje A floresta É formada Por uma mata secundária Que não tinha Quase nada a ver Com a floresta Que anteriormente Ocupava aquele espaço E deixa eu ver Ah, aqui O consumo de lenha Para processar isso Que a gente viu No Engenho do Camorim Que era exatamente A área que eu falei Beleza Agora a gente vai falar Aí outro recorte Que a gente fez do texto Considera-se que Os processos históricos De ocupação De território Na mata plântica Têm alterado severamente O padrão de diversidade Nesse bioma O que acontece Essas áreas Elas foram abandonadas E anteriormente Antes de serem abandonadas Elas eram submetidas Ao cultura tradicional Da época Subsistência Ou então De outro tipo De cultura De maneira geral Ocorreu A diversidade Dessas espécies E a predomíncia De espécies secundárias Que hoje São pioneiras Foi feito um estudo Em 2000 Acho que em 2002 Por esse pesquisador Que escreveu O artigo Oliveira Ele detectou Que ao longo De um recorte De tempo Que eu não lembro Agora qual foi Que as áreas Abandonadas Anteriormente Submetidas A agricultura Caissara Que era Na área De Ilha Grande Na área De Ilha Grande Mesmo depois De 50 anos De abandono O número total De espécies Arbórea Arbustivas Era cerca De 47% De uma área Climáxica Isso demonstra O que? Que Isso demonstra Uma grande característica Do palo Território Que é Essa questão De pouca diversidade E em contrapartida Uma grande predominância De outras espécies O povo tradicional Ele faz a limpeza Do terreno Queima E aquela matéria orgânica Aquela massa Ela nutre o solo Só que Depois eles vão fazendo Como se fosse uma frotação Tem a área que está plantada A área que está em Descanso Tem o nome técnico Pouzinho Pouzinho Isso De pouzinho Então o que acontece Essa área de pouzinho Quando era depois Abandonada Verificou que Mudava totalmente De forma significativa A composição do solo A estrutura E a funcionalidade Do mesmo Ou seja A floresta Que se desenvolvia No local Ela era totalmente Diferente De acordo Com os nutrientes Que tinham naquele solo Um exemplo disso Que a gente viu Também nas roças caiçadas De Ilha Grande Para Abandonadas Foi o Jacatirão Que é interessante Porque ele desempenha Um papel muito importante Na sucessão Da floresta Para formar Uma floresta secundária Porque ele ajuda A ter importância Para o ambiente De florestamento Como um todo Como a produção De serraperia A importância Na ciclagem De nutrientes E ele faz a comparação Entre densidade Não é diferente É A comparação Entre densidade E a área basal Sendo que É isso aí É Das décadas De 30 Até 50 Mais ou menos É O A exploração Começou mesmo Por conta Da 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 Necessidade De usar o carbão Para a energia Na cidade No centro Rio de Janeiro Aí E para o plantio Da cana Para os engenhos Terem rotatividade Eles tiravam A maioria Das árvores Faziam Faziam Carvão E destruíam Mais ou menos Dez a vinte Hectares Por ano De acordo Com o texto O balão De carvão Aqui na foto Os escravos O professor até mostrou Essa foto Eu vi em outros trabalhos Também na internet Mostra Áreas planas Que os escravos Que já eram Já eram Aboridos Faziam o carvão E vendiam Para Para o próprio fazendeiro Ele compara as áreas Lá na Não sei se vocês conhecem O parque Ele era dividido Em onze Áreas Era engenho Do camorim Engenho Do ataquara Engenho Não sei o que Engenho Engenho Velho É Lá Eles Era predominante Assim Vários tipos De cultivo Desde Plantio De Banana Era Muitas Monoculturas Desde Laranja A banana E de um tempo Para cá Depois do século Dezenove 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 Vinte É Como a decadência Da cana de açúcar É Foi Foi Meio que deixado Para trás Começou A ser largada A área E começou A ser O que eu vi Não sei se está certo Porque assim O período da cana É que demora É o que está bom O período da cana A fonte de energia É o que está bom Depois do período Do carvão Para alimentar O crescimento Da cidade Você começa a utilizar O carvão Você tem aquela energia Concentrada Nesse balão E a partir desse momento Você tem o abandono Da atividade Do carvão Então a substituição Da matriz energética Submetido Da cidade E também começou O cultivo do café E aí o cultivo do café Não entrou muito No maciço Da Não Ele foi Por isso Foi mais no Tijuca Eles largaram lá Para ir para Tijuca Por isso Houve algumas áreas Que foram abandonadas E Depois disso Você tem em 1979 A atração do Parque Estadual do Parabéns Isso é Só que nem todos Esses habitantes Que foram Nem todos Que estavam ali Foram para Tijuca Continuaram na calaveria Mas enfim Por isso que continua Porque essa transformação Mudeu da regeneração ambiental E a história ambiental Ela é já A conexão Dessas sucessões Do uso do solo E o resgate Dessas respectivas Resultantes ambientais Voltando para o espalho Territórios Existem outras formas Que eles são vistas Que são através das crenças Até o professor falou isso Na aula Quando ele falou Todas as figueiras Que é Na Mata Atlântica Você vai ver Muitas áreas Que a vegetação É secundária E com figueiras De grande porte Porque Na religião católica Existe uma passagem Na Bíblia Que Jesus Ele Conseguiu secar Na figueira Então Elas eram mantidas E por fim A gente concluiu Que a Mata Atlântica Ela é caracterizada Por diferentes formações Resultantes pelo clima Que é o que o professor explicou Da floresta Ambrofa e França Que são elevadas Temperaturas E altas precipitações A mista Que também tem A mesma caracterização E são regiões mais altas Já tem A presença das arocaras A aberta Que é com palmeiras Bambu e cipóris A sul-europas E as florestas estacionais Que é a semidecidual Que é a perda de folhas Pela escassez de água Por causa da seca E a decidual Que é entre a época de seca E a época de chica E aí a gente conclui Um trabalho Que a Mata Atlântica Ela é caracterizada Por florestas secundárias De casagens De casagens Númeras Minerizadas E a partir daí Que você tinha Esses balões de carvão Que foram abandonados E a floresta Se regenerou assim E essa investigação Foi feita Nesse vestígio Que sobrou Desse carvão E fizeram análise Para tentar chegar A nível de família Saber mais ou menos Qual espécie era Ou como é que era Aquela floresta Quanto a utilização Do carvão E naquele momento Não se encontrou Aonde foi feita a análise A ocorrência Dessa espécie Aguareguidona A carrapeta Que hoje é dominante E andando naquela floresta Basta você olhar O seu negócio E você encontra Uma carrapeta de primeira Não é preciso esforço algum Assim como também O pau jacaré Que eu tinha falado para vocês Só que o pau jacaré Em outras regiões A região mais baixa Tem mais carrapeta E o pau jacaré Subiu um pouquinho mais Tá bom? Então a ideia que traz É justamente essa Que a floresta Que nós encaramos Como pristina Como aquela floresta Isença da presença humana Na verdade Ela está impregnada Da presença humana E a paisagem Ela conta uma história E a história mental Se compromete Em grande parte A contar essa história Lendo a paisagem Daí a importância Da paisagem Lembra que eu tinha falado De beleza De estibologia Diferente Estou lembrado disso Que eu tinha falado Que era uma dimensão social Uma dimensão Que abordava a troca Entre seres humanos Tá? E quando a gente fala disso Vamos pensar por exemplo Na dialética Desse sistema Desse sistema agroexportador Da cana Por exemplo E do café também A pequena agricultura Ela foi responsável Pela sustentação Dessa grande agricultura Porque o braço escravo Precisava do alimento Para poder mover Essas demandas E o braço escravo Utilizava essas pequenas Agriculturas Vocês estão entendendo? A dialética desse processo Então a pequena agricultura Ela foi fundamental Para a sustentação Daquele processo Essa questão da agricultura Essa questão da agricultura Se utilizava como alimento Pois está nem no início Do período de manutenção No país Esse alimento Ele tem que ter Que lide com o tal Então os primeiros processos Quando você trata A estrutura e a subsistência Isso não se aplica Eu vou te falar o seguinte Leia um livro Chamado Um Sopro de Destruição José Augusto Padra Mas lá você colocou Perfeitamente Essas leis portuguesas Na verdade Foram escravos de confiança Trabalhados aqui Escondidos Porque a Casa de Assuntos Ela foi toda ocupada Na planície vitorana Principalmente No solo A área 9 Então assim Essa agricultura Ela fez o desmatamento E ao mesmo tempo Fez um processo De organizamento A frente do outro No continente Pegando aqui O Rio São Francisco Depois Por esse momento da pecuária Para tração e o alto Da estreia-máquina Foi maravilhoso pra caramba Era obtido aqui Na Baía de Guanabara Usado para a construção civil Para a inovação da cidade E até tem alguns autores Que trabalham A partir desses relatos Para poder ter uma estimativa Da população de cetáceos Na Baía de Guanabara E olha que era Bem maior do que tem Inclusive a gente se tratando De baleia Uma vederluta A heterogeneidade espacial Vocês conseguiram enxergar isso Como poderia no trabalho Quando ele fala Desse tipo particular De florestas secundárias Características da mata atlântica Da região sudeste Justamente pelo uso pretérito Quando você tem esse olhar espacial Você consegue perceber Ele alterna ciclos econômicos Com atividades De populações tradicionais E aí visita a escora Com ciclo econômico Ele se placava A floresta fica abonando Há 50 anos Desenvolve em outras espécies E quando você vai ver Não é mais físico Exatamente Desenvolve em outras espécies Desenvolve em outras espécies Desenvolve em outras espécies